Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui para responder a pergunta da Dalila. Dalila mora na Espanha e ela é seguidora daqui do canal e ela está criando uma marca de moda e a pergunta dela é se existe algum passo a passo para você criar uma logo, uma logomarca da sua marca de moda de forma que se identifique com o seu público, com seus valores e tudo mais. E também se é necessário registrar essa logomarca e se esse registro funciona em vários países visto que ela está fora do Brasil. Então minha resposta para a Dalila é a seguinte, a criação de uma logomarca realmente é mais indicada para alguém que tenha uma formação de design ou habilidade de design. Pode ser, se você é um designer de moda vai ter uma boa habilidade nessa área, mas geralmente um designer gráfico vai conseguir interpretar muito mais os valores que você passa para ele no briefing ou para ela no briefing sobre o que é a sua marca, quem é o seu público, os valores que importam e que tipo de visão você tem para a marca, de forma que as pessoas vão olhar para a sua logo e entender já logo de cara do que se trata ali a sua marca. Então, primeiramente você tem que ter muito bem definido qual é o seu negócio, o que é a sua marca. Esse é um trabalho bem elaborado, bem intenso, que eu trato muito no meu curso do Moda de Sucesso, não como fazer a sua logo, mas como construir todos os pontos que fazem parte do que é a sua marca. Então, para quem você vai vender, que tipo de produto vai ser, que tipo de preço vai ser, aonde você vai vender, isso também importa. Você vai vender no Brasil, no interior, em capitais, em lojas multimarcas ou online. Tudo isso é muito importante. Então, o maior trabalho, na verdade, está aí, é você definir exatamente o mercado que você vai estar, o que você quer passar com a sua marca. Uma vez feito isso, o que eu acho legal na hora de fazer o briefing para o designer é sempre fazer um mood board, um painel de inspiração, vamos dizer assim, para você passar ideias que você gosta, para que ele entenda também qual é o seu estilo, porque aqueles valores você pode trabalhar com vários estilos que existem, que são possíveis. E hoje em dia, uma ferramenta muito fácil de fazer isso é o Pinterest, então você pode criar um board, um quadro no Pinterest, e sair pinando aí logo marcas que você acha legal. Não é copiar, tá? É para você entender o estilo, que tipo de fonte você gosta, se é uma fonte mais moderna, se é uma fonte mais rebuscada, se é uma fonte com serifa ou sem serifa, se você gosta de cor, de metalizado, ou se você quer todo monocromático, enfim, se você quer desenho, se você quer ilustração, se você quer foto, tudo isso, esses elementos vão ajudar muito o designer a trabalhar numa logo mais certeira para o seu negócio, tá? E ali você também vai conseguir entender o que você quer passar para as pessoas. Mas esse lance da logo marca, é interessante que a Dalila fez essa pergunta, vocês viram que semana passada eu estava na banca avaliadora dos alunos do curso de design de moda, e vários trabalham, né, uma logo marca para apresentar a sua coleção, ou para quem está fazendo um projeto que é um desenvolvimento de uma marca, enfim, já apresenta de uma forma mais profissional, com uma carinha do que seria a logo. E em alguns projetos a gente identificou justamente esse conflito do produto que estava sendo apresentado e a história que estava sendo contada do cliente, do público-alvo, com a logo que a gente estava olhando. Então, às vezes, era um produto super romântico, colorido, floral, vamos dizer assim, bem feminino, e uma logo bem monocromática, bem reta, bem moderna, né, que a gente sentia que uma coisa, aquela logo não pertencia àquele produto. Então, isso faz parte daquela confusão que eu sempre comento que não pode acontecer, onde tudo tem que estar muito claro para o cliente, que a gente tem que bater o olho no produto, na logomarca, na loja, olhar o preço, olhar onde está sendo vendido, a linguagem que está sendo usada para se comunicar e entender logo de cara do que se trata a sua marca. A Lila perguntou também com relação ao registro, tá, se vale a pena registrar. O registro, ele, você pode registrar de várias formas, você pode registrar como uma patente ou como uma logomarca de uma região, sim, ou do mundo todo, para cada camada que você adiciona vai pagar mais, tá. Eu acho que depende muito do que você está trabalhando. Se a sua logomarca tiver o nome da sua marca, dificilmente alguém vai conseguir copiar, porque o nome da sua marca você já vai ter registrado, né. Agora, quando é uma coisa tipo Adidas, que tem as três listras, eu sei que aquilo é registrado, eu trabalhei lá e eu lembro como que a gente fazia esse processo de processo, né, de processar quem estava copiando. Então, assim, se tiver três listras de um centímetro, com espaçamento de um centímetro entre cada uma, é plágio da Adidas, porque eles registraram isso, as três listras, etc, etc, de qualquer forma que você use, deitadinha, do lado do moletom, do lado da calça, no meio, enfim. Então, são muitos aspectos, você teria que registrar várias variáveis, tá. Eu acho que quando você registra o nome da marca, compra um domínio, hoje em dia o domínio da internet é muito mais importante, porque as pessoas vão acabar procurando você na internet. Eu conheço marcas que têm um nome super legal e não conseguem o domínio, e fica aquele domínio meio capengo, meio esquisitinho, tá. Ou, às vezes, acaba tendo que gastar uma fortuna aí para comprar de quem é dono do domínio que você quer. Aliás, isso é um negócio, tem gente que sai comprando o domínio aí para vender, para quem estiver desesperado por um nome importante. E registrar o nome da sua marca, e que é uma marca de moda, de roupa, etc, etc. E se a sua logo tiver o nome, já vai ser bem mais difícil de alguém registrar. Se você fizer uma ilustração muito inovadora, tipo as três listras, né, que é uma inovação, não precisa ser reinventar a roda, mas realmente é um dos brandings aí mais icônicos do mundo. E você sentir que é uma coisa muito única sua, você pode sim registrar. Lembrando que você vai pagar cada vez mais caro para cada região que você atual. Você pode registrar só para a Espanha, só para o Brasil, ou para o mundo todo, e por aí vai, tá. E é um pouco burocrático também. Aqui no Brasil, usa-se o órgão NPI, que é onde você registra esse tipo de coisa, patente, nome e tudo mais, tá. E aí você vai ter que explicar exatamente o que é aquilo que você está registrando, tá. Então eu espero que tenha ajudado. Se você tem alguma pergunta aqui para o hashtag Andressa Responde, pode colocar lá no feed, como sempre, tá. Ou colocar aqui nos comentários também do vídeo. E a gente se vê aí no próximo, no próximo hashtag Andressa Responde. Ou nos stories, ou no feed, ou no YouTube, ou no Facebook, ou onde você quiser. Vocês sabem onde podem me encontrar, tá. Até a próxima. Tchau, tchau.